Música O presidente da agência de meio ambiente participou de uma reunião da comissão de meio ambiente da câmara Gilberto Marques Neto informou aos vereadores uma série de ações da AMA para fiscalizar o descarte irregular de entulho e agressões a nascentes e ainda para recuperar os parques da cidade O presidente da AMA adiantou à comissão de meio ambiente que a prefeitura está prestes a enviar à câmara um projeto de lei instituindo o programa Amigo Verde O projeto que está na Casa Civil prevê parcerias com empresas, entidades sociais e pessoas físicas para recuperar ou implantar parques em Goiânia Os interessados poderão assumir o compromisso de cuidar dessas áreas públicas a partir de condições estabelecidas em edital de chamamento Durante a reunião, o vereador Paulo Magalhães tentou mostrar ao presidente da AMA um vídeo de uma denúncia de agressão ao meio ambiente Mas por conta de outros assuntos abordados, Gilberto Marques Neto não teve tempo de assistir ao material As imagens revelam danos a nascentes em uma obra a 300 metros do Parque Areião, no setor marista A construção de um edifício atinge pontos que alimentam o lençol freático O vereador Paulo Magalhães pretende enviar o vídeo ao presidente da AMA e evitar práticas como essa na construção civil Vamos esperar para que ele realmente faça alguma coisa para impedir que novos prédios serão construídos magiando os parques e também as nascentes Isso não é impossível, nós vamos continuar secando, acabando com o lençol freático, desviando as águas jogando as águas para a calçada, a calçada corre à beira do meio e fica na boca de esgoto e vai realmente para o João Leite e para o Meia Ponte Se fosse um país sério, é claro e evidente que aquela obra seria embargada Tanto é que ali na Avenida D estamos construindo um prédio muito alto, muito grande que vai causar um grande impacto de trânsito, de meio ambiente que também tem nascente ali, perto da nascente do Buriti ali perto dos clubes oficiais, cabos, soldados, sargentos Então de forma que são várias as obras Mas o poder econômico ainda manda nessa cidade É arrasando as nascentes, é arrasando os corgos, o meio ambiente Então de forma que falta lei a ser cumprida